Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos na estrada avaliando essa belezura de moto, a Royal Infed Interceptor 650 cilindradas, uma moto muito gostosa de pilotar, vamos falar um pouquinho dela, das suas características, dos seus itens, é isso aí, segue a gente. Galera, vamos começar por esse design, essa clássica, né, essa configuração clássica aí, anos 60, por aí 70, com essa cara tão legal, a gente gosta muito dela, rodas raiadas, eu vou falar um pouquinho mais das características. Pessoal, vamos começar então por esse motorzão, é um bicilíndrico paralelo de 648 centímetros cúbicos, ele tem 47 cavalos de potência a 7.250, que é a máxima RPM, e 5.3 de torque a 5.250. Quando eu falo de torque, o que quer dizer isso? Quer dizer que você vai ter uma pilotagem tranquila, você vai poder, por exemplo, você está em sexta marcha, ficar, deixar a moto cair até 50 por hora, é só você voltar, dar a mão, que ele responde e vai embora, sem precisar ficar trocando de marcha, e é um motor de 6 velocidades, 6 marchas, sendo que a sexta é uma overdrive. Então, se você está em quinta, você está na estrada, joga a sexta, só manter a aceleração, que ela vai embora, ela reduz mil RPM, então você vai ter mais economia de combustível, e vai ter uma pilotagem muito gostosa. Aproveitando aqui a posição da câmera, suspensões, suspensão traseira, são dois amortecedores com reservatório de gás separado, e olha só, que bacana, isso aqui, são as regulagens, são cinco regulagens da pré-carga da mola, ele tem 88 milímetros de curso, e o interessante é que, por exemplo, nessa parte aqui, você tem um jogo de ferramentas, e o jogo de ferramentas já vem uma chave para você regular a pré-carga, ou seja, você não precisa ir até a concessionária. Na dianteira, a suspensão dela tem tubo de 41 milímetros, 41 milímetros de diâmetro, e ela tem 110 de curso. Galera, voltando aqui um pouco ao design, o paralama, esse desenho do paralama, eu acho muito bonito, mais rentinho aqui é o pneu, e olha só, e ele acaba aqui, ó, mas aí o pessoal colocou aqui uma partezinha a mais aqui, para não vir a sujeira para o radiador de óleo. Voltando a falar do motor, então, o motor ele é refrigerado a ar e óleo, o óleo circula por esse radiador, esse pequeno radiador aqui, e volta para o motor. Pessoal, ela está calçada com os pneus da Indiana Seat. Na dianteira, nós temos o 190-18, e na traseira, 130-70-18. Então, assim, são aro 18, com essa roda raiada, tem um ótimo grip, eu gostei muito do modo que ele se comporta, principalmente no molhado, pegamos um pouquinho de, não uma chuva, um chuvisquinho, mas a pista estava molhada, e ele teve um grip excelente. E o comportamento também nas curvas, um conjunto de suspensões e freios, você está bem seguro para pilotar a moto. E falando de freios, olha o tamanho desse disco, da Bybre. A Bybre é uma subsidiária da Brembo, né? E detalhe, ó, a Aero Keep. Isso é muito bacana nessas motos, né? Em qualquer moto, deviam todas ter a Aero Keep. É um discão de 320mm, com ABS da Bosch, e na traseira, nós temos um disco de 240mm. Bybre também, é claro. Olha só, detalhe. Você tem uma frenagem progressiva, dá para você modular bastante ali. É bom, eu gostei bastante da potência dele, inclusive eu acho que está até sobrando. Tem até mais freio do que ela necessita, mas o conjunto, amortecedor, pneu, freios, tá, ó, excelente. Você vai ter uma pilotagem muito tranquila, muito prazerosa. E o que é mais importante, com muita segurança. Falando em conforto, vamos falar aqui, posição de pilotagem e banco. O banco dela é um banco flat, ele é reto, tem um pouco mais de espuma aqui para o garupa. Para o piloto, podia ter um pouquinho mais de espuma, mas o que eu gostei mais é como você se encaixa. Como ele é afilado aqui, você encaixa bem as pernas e os joelhos aqui no tanque. Sua posição de pilotagem fica bem bacana. E para o garupa, tem essa alça aqui, que a Vaninha, inclusive, falou que ficou um pouco longe dela, porque ela fica mais próximo de mim, assim, ela não gosta de andar grudada, né? Então, mas olha só, não deixa a desejar. Dá para você viajar, viajamos aí mais de duas horas direto sem parar, sem problemas, tá? Mas podia ter um pouquinho melhor aqui. Galera que quer um pouquinho melhor, compra outro banco, vai lá no Pedrinho, enfim. Uma coisa bem bacana que facilita bastante a pilotagem, o entre-eixos dela é bem curtinho, é 1368 milímetros entre-eixos e a altura do solo, tá? 17, mais ou menos 17 centímetros do solo. Ela é baixinha, gostosa de pilotar, vou tirar ela do cavalete aqui um pouco. Eu tenho 1,78, então assim, eu fico com os pés bem apoiados no chão, quem tem uma estatura menor também vai ficar bem confortável, quem tem uma altura também que é um pouquinho mais alta, também acredito que não tenha grandes problemas, né? Os grandões aí de quase dois metros de altura. Mas, como ela é muito na mão, galera, o gostoso dessa motocicleta é que você sente que ela é muito na sua mão, então assim, ela é muito suave. É claro que assim, como ela tem 5.3 de torque, ela te entrega o torque, assim que você gira aqui, ela vai te entregar o torque. Mas assim, ela não te dá susto. Ou seja, ela não tem aquela patada mesmo, aquela porrada que a hora que você manda a mão, ela vai e te joga pra trás. Não, ela vai te jogar, ela vai responder rápido sim, mas ela te entrega suave e progressivo e vai crescendo. Entendeu? Então assim, é muito gostosa de pilotar. Na estrada, então, é muito prazerosa. Você se encaixa aqui, ó, e é só curtir a estrada, é só ver a paisagem com cuidado, galera. Sempre, ó, pilotagem consciente. Mulherada, tome cuidado. Mulherada, homarada, quem for andar na moto, a pedaleira traseira, ela fica bem próxima do escape. Então, o ideal é que você ande com o meio do pé ou até um pouquinho mais com a sola, pra você não encostar no escapamento, tá? Por quê? Porque você pode fritar o seu tênis ou, se você tiver de sandália, pode dar uma encostadinha. Então, tem que ficar ligeiro com isso aí, mas é tranquilo, isso é tranquilo, é só posicionamento ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mostrando aqui um pouco do painel da moto pra vocês, são dois mostradores analógicos. Desse lado aqui nós temos o RPM com as luzes espia. Do lado esquerdo nós temos o velocímetro com um pequeno LCD, que você tem ali o marcador de combustível, o botão pra você mudar os itens ali, fica aqui no meio do painel. Então, nós temos o odômetro total, o trip A e o trip B. Temos somente essas informações, poderia ter alguma coisinha a mais ali como... pra gente saber, mas assim, pra você pilotar, pra ter uma pilotagem tranquila, não precisa mais que isso, né? Claro que podia ter alguma coisinha a mais, mas dessa forma tá muito bacana. É uma clássica, mas é isso aí. Saindo aqui do painel para os punhos, ó, o punho direito dela tem o Ignistart, né? O Start Emergência aqui, parada de emergência, e o Start do motor. Do lado esquerdo nós temos luz alta, luz baixa, os piscas, buzina e aqui o lampejador do farol. Não sei se tá dando foco aí, agora sim, o lampejador do farol. Então, faltou aqui, o que que faltou, galera? Faltou aquele item que a gente sempre fala, faltou o pisca-alerta. Eu tava na Classic 350 esses dias, e na Classic tem o pisca-alerta. Ô, Royal, faltou o pisca-alerta aqui, todas as motos tem que ter pisca-alerta. Essas ponteiras aqui, ó, ficaram bonitas demais, são bonitas demais. O escape, ó, tem um baita visual, mas, não sei, eu acho que esses piscas não ornaram com a moto. Não sei, pra ter um visual mais retrô, ela poderia ter um pisca-alerta redondo. O que que vocês acham? Comentem aí, por favor. Ela tem esse farol, todas as lâmpadas são halógenas, mas elas são ótimas, ótimas. Aqui, ó, não poderia ter um pisquinha redondo? Ia ficar muito melhor, né? Então, voltando à iluminação, todas as lâmpadas são halógenas, comuns, mas são fortes. A luz do farol, à noite ou de dia, ilumina pra caramba. A gente pegou aí ruas bem escuras e eu fiquei muito satisfeito. O farol baixo ilumina bastante, o alto, nossa, ilumina mesmo, de verdade, assim, galera. É muito bom o farol. Outra coisa, os retrovisores são de plástico, eles vibram um pouco. Então, assim, aqui na estrada, depois de uns 100 km por hora, você começa a sentir mais a vibração deles. Não atrapalha, assim, dá uma desfocadinha, mas não chega a atrapalhar a nível de segurança. Mas eles poderiam ser feitos de outro material, não plástico, né? E, voltando ainda nos piscas, cara, olha isso. Não tô falando que não tenha qualidade, tá, galera? Mas ele te dá uma impressão que não é de qualidade. Dá uma impressão que você comprou no AliExpress. Isso é o único pênalti da moto, cara, que eu achei. Além de eles poderem ser redondinhos, poderia ser, pelo menos, aparentemente um material de melhor qualidade. Mas é isso aí. Tchau. Tchau. O tanque de combustível da Interceptor, lá nos Estados Unidos ela é chamada de INT650. Só uma curiosidade, porque a Honda tem a patente, o registro do nome Interceptor. Então, o tanque dela tem 13.7 litros. Nós rodamos aí, fazendo uma média de 22 a 23 km com litro, 22.5, 22.3, que é uma boa autonomia. E, assim, quando a gente vai viajar, vai viajar pra longe, você tem que se programar pra você verificar, verifica no mapa, marca os pontos onde tem os postos de combustível. A gente rodou aí um pouco mais de 220 km, fazendo essa média de 22.2, 22.3, gastando 10 litros, né? Mais ou menos, tá, galera? É uma aproximada. E ela tem 3 litros de reserva. Mas já vi em outros vídeos aí a galera falando que ela não chega a tudo isso. Mas, enfim, você tem uma reserva boa aí e você tem também uma autonomia pra 200, 220 km, depende de como você vai à mão. Essa média que eu fiz de 22, 23 foi andando na velocidade da via, ou seja, era 120, eu tava andando a 120, 110, 110, 90, 90, entendeu? Agora, numa pilotagem mais tranquila, andando ali entre 90 e 100 km por hora, eu acredito que ela deve fazer os seus 25, 26, não muito mais que isso. Mas dá pra você economizar bastante e o importante é o prazer que você vai sentir. Galera, é isso aí. Apresentamos aqui rapidamente a Royal Enfield Interceptor 650, uma moto muito gostosa de pilotar, prazerosa pra caramba. Te entrega, o custo-benefício dela é muito bom, ela te entrega um conjunto muito bacana, muito equilibrado, ela é muito estável na estrada. E é isso aí. Queria agradecer ao time da Royal Enfield lá, em especial o Gabriel, o Stefan e o Kleber, que atende a gente tão bem lá quando a gente procura eles. A todo o time, né, que o time é muito maior que esse. E é isso aí, galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, marque aí o sininho. Estamos trabalhando pra fazer mais vídeos com um intervalo menor, a gente tem ainda um intervalo grande. Mas é isso aí. Beleza? Galera, perguntas, dúvidas sobre a Interceptor, podem mandar aí. Eu vou colocar alguma coisa no Instagram também, podem mandar lá, tem meu direct. Ou no YouTube também. E é isso aí. Beleza, galera? Royal Enfield Interceptor, uma moto muito gostosa que, ó, vale a pena, a gente recomenda. Valeu!